Fala galera, beleza? Patrício Carvalho falando. Bem-vindos à minha casa. Cheguei, hein? Tô aqui direto do bosque encantado do Major. Avisa que o Major chegou no YouTube, meus amigos. E nada melhor pra gente começar esse canal do que um dos meus cortes preferidos que por sinal é paixão nacional. Tô falando de cupim, meus amigos. É, e eu vou te ensinar de três formas diferentes. Um é o cupim a jato que fica pronto rapidinho. Questão de cinco minutos tu tá servindo sua galera. Outro é o cupim no espeto, tipo esse aqui do lado que você tá vendo. Aqueles de churrascaria, tá ligado? Vou te ensinar uma forma top pra você fazer na sua casa que vai deixar todo mundo louco. E o terceiro, meus amigos. Esse terceiro é pancada. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like que eu tô tirando essa receita da gaveta justamente pra essa estreia aqui no YouTube. Tô falando nada mais, nada menos do que o cupim de colher recheada com muito queijo. É cupim desmanchando, é queijo pra todo lado. Sem mais delongas, apertem os cintos. Vem, cubete! Há um tempo atrás eu troquei a vida na cidade pra vir morar aqui, ó. No meio do mato. E eu chego agora junto com os meus passos macacuchos pra mostrar um pouquinho dessa conexão natureza e churrasco por aqui. Sente essa vibe. Então simbora pra receita. Vou usar uma churrasqueira que montei com galhos pra te mostrar que dá pra fazer em qualquer lugar, belê? Então vamos lá. O primeiro pulo do gato pra intensificar o sabor da carne é essa manteiguinha temperada. Então anota aí os ingredientes. Pápica defumada, alho picadinho, sal, cebola ali e salsa, aqueles de saquinho que a gente encontra no mercado desidratado e pimenta do reino. Misturo tudo no capricho com a manteiga e vou levar essa panela direto pro fogo. Aqui deixamos em um calor médio e misturamos bem até ficar homogêneo. Outro segredinho, o segundo pulo do gato é você escolher uma boa peça de cupim. Pro preparo ficar perfeito, é importante você escolher uma boa peça com um belo marmoreio, que é essa gordurinha entremeada. Tipo essa que eu comprei lá na Swift. Então eu retiro essa capa de cima que é um pouco mais rígida e pode dificultar o final. Peça pronta, agora vou fazer furos com a faca pro tempero penetrar bem. Então eu corto a cebola em cubinhos no estilo rústico mesmo. Não precisa se preocupar. Eu vou fazer uma cama em cima do celofane com essa cebola. Coloco o cupim e vou regar no capricho com a nossa manteiga saborizada que tá derretidinha. Ah, papai. Bora fechar nosso brulho e aqui vem outro pulo do gato. Não pode ter dó de papel celofane. Eu dou umas oito voltas que eu vou te mostrar por quê. Calma. Então eu faço uma tirinha com o próprio celofane e enrolo. Aí eu enrolo igual o bombom. Desse jeitinho que você tá vendo, Major. Amarro nas pontas e dou dois nós de cada lado pra ficar bem firme. Tá pronto pra ir pra brasa. Esse é o preparo do cupim de colher. Já na versão casqueirada de churrascaria, vamos usar espeto. E o espeto centralizado desse jeitinho, Major. Então eu repito o mesmo processo da anterior. Crio a cama de cebola no celofane e passo nossa manteiga saborizada de todos os lados. Fecho bem vedadinho no mesmo esquema da anterior pra garantir a nossa suculência. E depois apara as pontinhas, papai. Partiu o churrasco. Nosso cupim vai a 40 centímetros da brasa em calor médio. E é importante garantir que não tenha labaredas, beleza? Ó, o de espeto que faremos casqueirado vai ficar por duas horas. E o de colher por cinco horinhas. Eu já aproveito esse meio tempo e coloco alguns legumes pendurados pra ir pegando um gostinho de defumado e eles vão garantir que a nossa mesa final fique lindona. Tá louco? Fora o Visu que fica a nossa churrasqueira, né? Me mostra isso aí. Ó, lembra que falei da importância de vedar bem? Se liga aqui que ele inflou e tá borbulhando lá dentro. Borbulhas de amor. Sinal que vai dar certo, Major. Passou uma orinha, eu viro o cupim no espeto. Já o cupim de colher, eu viro com duas horas. Deu metade do tempo, você vira, beleza? Mas, Major, demora demais. O povo já tá com fome. Então vamos fazer o cupim a jato. Uma bananinha que me perdoe, mas este aqui sim é o amendoim do churrasco. Eu corto o cupim em fatias bem fininhas. Desse jeitinho. Cada fatia tem mais ou menos meio dedo de espessura. Então vamos temperar com pimenta do reino a gosto. Eu curto bastante. Sal de parrilha e páprica defumada. Dos dois lados e no capricho. Capite? Bora pra brasa? Pra esse preparo, eu curto usar uma chapa de ferro. Mas você pode usar uma panela também. Deixa ela pelando de quente e leva as fatias. Escuta isso que é a música. Tá louco? Babei tudo aqui. É jogo rápido, viu? Um minutinho eu viro. E olha que crostinha maravilhosa. Aí você coloca uma boa música, corta em fatias fininhas e corre pro abraço. Essa é uma opção rápida que fica muito suculenta e vale a pena provar. Eu gosto de servir na telha assim, com mandioca, pimenta-biquinho e uma manteiguinha de garrafa. A galera por aqui vai à loucura nessa entradinha. Você curtiu? Então manda aqui nos comentários um amendoim do churrasco pra eu saber. Fechou? Passaram as duas horas no total e o cupim casquerado tá pronto. Eu abro com cuidado esse celofane porque aqui tá hot, papai. Presta atenção, a gente vai reservar todo esse néctar que tá dentro dele. Isso aqui é sabor puro. Então eu pincelo de volta no capricho por todo o cupim. E olha só como é que isso aqui tá lindão. Esse danadinho volta pra brasa, agora em calor forte, até ficar tostadinho de todos os lados. No calor que o seu amor aguente mais ou menos uns 5 segundos. E se liga nisso aqui, como é que recusa? Ele tá borbulhando de amor por você. Nesta hora a boca vira um córrego e seus convidados já estão loucos com o cheiro. E ele girando assim, igual de churrascaria, não tem uma alma viva capaz de negar. A mãe aqui vai ir tirando casquinhas finas e se liga como é que ele já fica. A cachorrada tá latindo, mas nem cachorro come porque não sobra. Depois de casquerado, pincelo nossa mistura novamente e volto na brasa pra criar uma nova casquinha. Agora vamos para o cupim de colher recheado com queijo. Passaram as 5 horas, eu abro o bombom e faço o corte no meio dele, sem ir até o final pra sustentar. Então eu recheio com bastante queijo mussarela em fatias e volto de novo pra brasa forte, até derreter o queijo e também criar uma crostinha marota pelo cupim. Tá pronto? Cupim de colher recheada com muito queijo. Agora tirem as crianças da sala que a cena é forte. Se liga nisso aqui, bajó! Tá de brincadeira, né? Mas me diz aí, que lance é esse de colher? Na verdade você não precisa nem de faca pra cortar. Preparando nesse capricho que fizemos, o cupim desmancha fácil, papai. E pelo amor dos meus filhinhos, esse queijo tá um abuso. Eu espero que vocês tenham curtido. Já deixa o seu like e se inscreve no canal pra dar aquela moral. Não se esquece de ativar o sininho porque em breve tem mais, Major. Valeu!